Como remover a maçaneta do Jeep Compass Tá bom? Olha aqui galera Tem uma borrachinha aqui Tá vendo a borrachinha? Tira a borrachinha Vamos colocar a borrachinha aqui do lado Lá dentro galera, a chave aqui, essa chave Torx De preferência a canhãozinho Tem um parafundo Torx lá no fundo Tá vendo? Me encaixa lá Aqui é só soltar galera Pra esquerda Tem uns que é pra direita Soltou, pra esquerda Aí você vem aqui galera Puxa a maçaneta, deixa a chave aqui pra não ter risco de riscar a pintura Puxa aqui Essa peça tá solta Aí você pega a maçaneta e puxa ela pra trás Tem que puxar ela pra trás Porque onde abre a maçaneta Ela se encaixa aqui dentro Aí você tirou, eu vou tirar essa borrachinha Por que que eu tô tirando galera? Tá vendo aqui ó, eu vou precisar pintar essa porta E o correto galera é desmontar Pra que depois não fique galera Resquício de repintura por aqui por baixo Tá bom? Tem que remover a maçaneta Quem não quiser remover também galera Quiser fazer um serviço que não seja tão satisfatório Quiser deixar resquício Aí o problema é de cada um Mas o certo é tirar Tá bom galera? O certo é sempre o que você puder desmontar Desmonte pra que você possa fazer um serviço melhor pro seu cliente Tá bom galera? Se inscreve no meu canal aí pra me ajudar E vamos que vamos Tchau 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 Tchau